olá pessoal bom dia quero fazer com vocês hoje fatias húngara então vamos começar fazendo a massa para a massa eu vou estar utilizando 20 gramas de fermento biológico seco vou falar os ingredientes primeiro da massa então dois pacotinhos de 10 gramas de fermento biológico seco vou estar utilizando 500 ml de leite morno quatro colheres de sopa de margarina derretida seis colheres de sopa de açúcar uma colher de café de sal três ovos inteiros para um quilo de farinha de trigo ok então vamos misturar aqui não tem muita ordem não viu pessoal eu misturo assim primeiros líquidos né e depois o solo o leite o leite é morno tá o leite é morno tá o leite é morno 6 colheres de açúcar e uma colherzinha de café de sal vamos misturar bem agora vamos misturar aos poucos né a farinha de trigo só para o vídeo não ficar muito comprido eu vou misturar aqui eu volto com vocês tá já amassei 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 am minuto, uma hora até ela dobrar de tamanho aí eu volto com vocês ok. Quando nossa massa cresce vamos fazer o recheio das fatias ungras, aqui eu tenho 8 colheres de margarina com 12 colheres de açúcar, mais 100 gramas de coco ralado. Eu vou misturar tudo isso daqui e já volto a mostrar para vocês. Peguei o recheio e ele ficou assim. Pessoal, a nossa massa depois de 50 minutos ela ficou assim, dobrou de tamanho. Agora vou tirar ela, vou dividir em duas partes e vou abrir. Depois de aberta eu volto com vocês para a gente rechear ela ok. Vamos tirar, olha como ela ficou. Pessoal é o seguinte, eu cortei a massa ao meio e abri uma parte, agora eu vou rechear essa parte que eu abri ok. Vou espalhar e já volto. Aqui está, eu já espalhei o recheio na massa toda né. Agora nós vamos enrolar ela, fazer um rolinho com ela. Essa massa ela é bem macia assim mesmo. Depois dela enroladinha, nós vamos medir dois dedos né. Assim ó, e vamos cortar. Ela vai ficar assim ok. Então vamos cortar o restante para não cumprir muito o vídeo ok. Vou fazer uma parte né. Eu já enrolei, já cortei como mostrei para vocês. Vou fazer outra parte e quando vou ter que pôr para crescer de novo. Quando ele tiver crescidinho, que for pôr no forno, eu volto mostrar para vocês ok. Então amores, aqui estão minhas fatias húngaras ó. Elas dobraram de tamanho né. Depois de 50 minutos ok. Agora vou levar para o forno. Assim que estiver prontinha, eu volto com vocês ok. Amores, aqui estão as minhas fatias húngaras. Olha tanto que elas ficaram lindas ó. Ok. E vamos agora finalizar né. Aquela calda que eu fiz, ela tá bem quente. E então vamos agora molhar. Ela bem molhadinha né. Porque o tchan dela tá bem molhadinha ok. Pode pôr à vontade. Nela ainda quente. Eu acabei de tirar do forno. E o leite também tá bem quentinho. Vamos finalizar. E aí é só saborear ok. Foi mais ou menos pessoal. Uns 30 minutos de forno a 200 graus tá. Mas depende né. De cada forno ok. Pode botar calda à vontade que o tchan dela é tá bem molhadinha. Quanto mais molhadinha ela tiver, mais saborosa ela fica. Deu 25. Com aquela receita que eu passei para vocês. Deu 25 unidades de fatias húngaras ok. Você também se você quiser fazer mais né. Pode dobrar a receita ok. E aí E aí E aí E aí Então é isso aí. Agora vamos finalizar né. Com coco ralado. Umas 30 gramas de coco ralado é o suficiente para poder finalizar nossas fatias húngaras ok. Mais ou menos né. Tá isso aí meus amores. Aqui está né. Ó Que delícia. Deu 25 unidades. Já falei para vocês né. Então agora é só saborear. Se você gostou do vídeo. Deixe seu joinha. Não esqueça. Se você não é inscrito. Não esqueça de se inscrever no canal. Para estar recebendo minhas receitas ok. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe todos vocês. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Pessoal é o seguinte. Peço desculpa né. É. Eu gravei o vídeo da que eu fiz a calda. Mas daí eu não sei o que aconteceu. Se perdeu. Mas para a calda. Eu utilizei. 500 ml de leite. E um copo americano. Ou seja 200 ml de leite condensado ok. Para regar as fatias húngaras. E depois eu fervi né. Bem. E aí. Eu coloquei assim. Tanto leite quente. Nas fatias húngaras quente ok. Peço desculpa né. Foi falha minha. Mas eu tive que voltar para. Falar para vocês ok. Então é isso aí. Olha que linda que ficou. Olha. Bem molhadinha. Bem macia. Tá uma delícia pessoal. Quer um pedacinho? Ok. Então. Até mais.